16ª estação de trem Do ramal da central do Brasil O que lá mais tem Trabalhadores humildes, gente de bem Que fazem sambas com poesias mil O trem parou, rapaziada Chegou a hora de tomar uma gelada O trem do samba pra mim foi a maneira Em que eu pensei de se comemorar o Dia Nacional do Samba Não tinha uma maneira melhor do que a comemorar No transporte que simbolizou A remoção dessa massa do centro da cidade Para as periferias do Rio de Janeiro Toda a história do samba Da discriminação do samba O sambista saia com um panheiro enrolado De um grupo de jornal Era uma reunião dos sambistas Antigamente Que vinha no trem cantando, brincando Às vezes o cara vai o ano inteiro Passar para aquele trem Um dia ele vai lá e aquele é dele Todo mundo sai daqui, vai do trem Vai lá para a estrada da portela O samba sem cerveja não existe Além de baixar a trilha eu bebo mesmo O pessoal que está na cidade Vem correndo para pegar o trem Para ir na festa Madureira é um dos berços do samba no Rio de Janeiro Eu costumo dizer que o Sr. Arlindo do Rio da Cruz Nasceu na verdade Mas o Arlindo do Cruz nasceu Nas rodas de samba de Madureira É um outro carnaval, é um carnaval do samba É um carnaval de samba em Rio O sapucaí do samba de raiz Quanto mais a gente canta Mais tem vontade de cantar Nós precisamos de consumir o que é bom E o que é bom é a boa Beba com moderação Na boa que eu vou É pescando a cidade Carioca nesse samba gostoso